Então, pessoal, vamos começando. Começando pelo canal do Juju lá. Bom dia, amiga! Já respondi ele. Obrigado pela visita e um bom dia. Aí, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar na minha comunidade. Aí, vocês vão lá e se inscrevam no canal dele também, ok? Agora, vamos para o próximo. O próximo é o Robert Robin. Tem alguns que eu não vou saber falar o nome, mas vocês vão estar vendo aí. E eu vou estar mostrando. O Robert Robin colocou nisso. Quer dizer que ele gostou do meu vídeo, né? Muito bom ele colocou, né? Querem dizer isso. E aí, ele vai estar... Já respondi. Obrigado. Ele já vai estar no meu canal. O pastor André Santos colocou. Deus abençoe sua vida e sua família, minha amiga. As roupas dele são lindas. Ah, tá. Muito obrigada. Quer dizer que as roupas do meu esposo são bonitas. Obrigado, pastor. Um bom dia, um bom final de semana. O Rancho das Estrelas é o canal da Duda, uma amiga minha também. A Duda colocou lá. Boa tarde, amiga. Tem que conferir as coisas na hora de arrumar as malas, para não esquecer de nada. Duda. Isso, é verdade, Duda. Verdade mesmo. Tem que conferir mesmo. Já conferi, já voltei, já tá tudo ok, tá bom? Duda, ó. Pessoal, Rancho das Estrelas também é um canal super fiel. Pode se inscrever lá, que ele retorna com vocês também. Tá bom? Deixa só um oi, para poder... Um oi, confirma lá que você esteve no canal, que aí a pessoa sabe que vocês, né, são fiéis, tá bom? Aí, agora, vamos para o próximo. O próximo canal é... Ixi, esse aqui eu não vou saber ler, não. Ó, nananá, 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 mo mo santa, nananá, tá bom? Aí, ele falou inglês ali, eu também não vou saber responder, só vou responder obrigado e tá bom. O pastor Roberto Manente, seguidor meu de sempre. Obrigado sempre, pastor. Ele diz lá para mim o seguinte, boa tarde, amiga. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. O Everson e a Maria são do Japão, porque tá escrito Japão aqui, né? Muito obrigada, Luzia e todos. E a todos, que Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe você também. Eu que agradeço, tá bom? Agora, vamos para o próximo. A Sueli Pérez, mensagens e tutoriais. Vim prestigiar seu ótimo vídeo, amiga. Boa sorte para o seu canal. E Sueli Pérez, mensagens e tutoriais. A Sueli também é muito fiel, tá pessoal? Só se inscrever no canal delas que vocês vão gostar também, tá bom? Aí, lá vem depois, eliminando gorduras visceral oficial. Bom dia, como hoje é dia 17 do 3. Espero que tenha tido... Ah, ela assistiu meu vídeo, hein? Tá vendo? Que você tenha tido uma boa viagem. E se divertido muito na festa do João. Vou pôr a festa aí depois. Vou pôr nem que for as fotografias. Vou ver quem tem vídeo aqui da turma na casa. E vou pôr aí para vocês verem como foi a festa, tá bom? Obrigada. Ela está eliminando gorduras visceral. Não lembro o nome dela. Mas ela, no começo dos vídeos dela, deve falar, né pessoal? Vão lá no canal dela também. Se inscrevam e deixam lá uma mensagem de bom dia que ela retorna no canal de vocês. A Denise Loss também. Ela mora num sítio lá. Se inscrevam no canal dela, pessoal. Ela deixa ali. Olá, que beleza. Eu amo fazer as malas para viajar. Eu também amo. Só não gosto de desarrumar depois. Eu desejo que vocês façam uma viagem tranquila e aproveitem as festas. Valeu, Denise. Aí depois vem a Geralda Variedades. Geralda, muito obrigada sempre, tá bom? A Geralda colocou lá. Bom dia, joinha merecido. Valeu, Geralda. Tá bom? Aí vem a outra. A Tabata, gente. A Tabata, como sempre, ela não tem canal. Mas ela me prestigia. Ela já teve um canal no passado e tal. Mas ela sempre prestigia meus vídeos e dá uma força aí pra mim. Ela que dá dicas pra mim de como fazer vídeos, entendeu? Obrigada pela ideia, tá? Valeu, Tabata. Um beijão. Fica com Deus, tá bom? Um bom final de semana pra você também. Pessoal, não se inscreva lá no canal da Tabata, porque ela não fez um outro canal. Ela disse que mais pra frente ela tá trabalhando agora. Mais pra frente ela vai fazer um outro canal. Beleza? Obrigada pelas dicas que você sempre me ajuda aí, tá bom? Obrigada, Tabata. Aí depois vem um canal do Japão e os coraçãozinhos, né? Deixa eu mandar meu canal pra eles aqui, tá bom? Obrigadão. Também. Inscrevam no canal deles. Eu sou inscrita no canal deles também, ó. Tá vendo? Tá ok aí? Ó. E se eu sou inscrita lá, eles também são inscritos aqui no meu canal também. Tá bom? Vamos lá, então. Então, vocês viram aí que é um excelente pessoal. Geraldo César, novo projeto. Tenha um excelente... Geraldo César, ele deve ter mudado o projeto do canal dele. Nicho, né? Tenha uma excelente viagem. Deus abençoe a ida e a vinda de vocês. Obrigada, Geraldo. Que Deus abençoe você. Oi, Luzia. Bom dia. Que maravilha poder viajar e ir pra festinha do netinho. Melhor ainda. Melhor ainda. O netinho melhor ainda, né? Deus abençoe. Obrigada, de coração. E é maravilhoso mesmo. Ir na festinha do meu neto. Aí... Aí está também o Luiz Trem. Luiz Trem. É um outro canal. Olá, tudo bem? Deixa eu ver. Super inscrita também. Ô, Luiz. Muito bom saber que você está aqui. Tá bom? Ó, pessoal. Se ele está inscrito no meu canal, ele é uma pessoa também que, né? Que se inscreve no canal de todo mundo. E eu inscrevi no canal dele também. Aí depois tem o... Liga-me os bons, que é o canal do Beneste. Vestido longo. Em modelo de uma camisa. Você já usou ele em outra festa. Ou vai ser a primeira festa no Jumpe. Não. Eu usei ele em Ponta Porã. No hotel onde eu estava. Usei pra fazer uma foto. lá numa parte, no hall do hotel lá, no hall. Assim, eu sentei no hall lá, né? Ou hall, como vocês queiram. E a gente sentou lá e a gente fez uma foto. Eu e meu esposo e minha filha. Em Ponta Porã. Nossa, boa memória. Lembrou mesmo. Sim, irmã. Este vídeo foi um dos que eu mais gostei. Muito legal. Ai, que legal, Benê. Obrigada, Benê. Vou fazer mais vídeos assim. Ai, ele pergunta. Perfume Eternity. Esse perfume Eternity, não conheço. Ele tem um bom cheiro? Olha, nós somos a família até. Eu trouxe aqui pra te mostrar. Esse aqui é o da minha filha, ó. A família Calvin Klein, que eu falei pra você. E esse é o meu, né? E a minha filha de Rondonópolis também usa esse da Calvin Klein também, que é o CK1. E eu uso esse, o Calvin Klein Eternity, há muitos anos. Nossa, eu não... É um perfume barato, da Calvin Klein, que você compra um perfume francês, tá bom? Mas tem que ver se é o original. Ele tem que ser bem amarelinho, clarinho. Ele não pode ser amarelo mais escuro. Que aí ele não é o original, tá bom? E esse é o CK1, que é o perfume das minhas duas filhas. Da minha filha caçulha e da minha filha mais velha. A de Cuiabá, ela usa Chanel. Eu não lembro se é o Chanel 19. Não lembro agora. Mas a gente usa, nós somos a família Eternity, que eu te falei. Porque a gente usa, eu uso esse Eternity. E minha filha usa esse, o CK1, que são todos da Calvin Klein. Beleza? Valeu, Benê. Respondi você aí, né? Obrigada, Benê. Sempre tá aí curtindo meus vídeos. Tava sentindo falta de você. Achei que você tinha ficado bravo, porque a Isabela brincou com você lá. Que você não sabia que batata tinha vermelha também. Tá bom? Mas valeu, gosto muito de você, que sempre tá me ajudando, me dando dicas. E falou que gostou muito desse tipo de vídeo que eu fiz. Vou fazer mais, então. Valeu? Pessoal, sigam aí. Siga meus bons aí. Siga aí, se inscreva no canal do Benê também, que é maravilhoso o canal dele. Eu gosto muito. E deixa um like lá e fala um bom dia pra ele lá, que ele já volta no canal de vocês também. Tá bom? Irmãos, e essa blusa com cores verdes? Sem... Bem claro. Realmente combina com uma calça jeans. Uma calça preta, ele quis dizer. Você ficará bem elegante. Olha que legal. Valeu. Obrigada. Olha que chique. A Tabata me elogiou lá em cima. Diz que eu sou estilosa. E você também me elogiou aqui. Valeu. Valeu, Benê. Aí, depois do Benê, gente, que vocês vão lá, se inscrevam no canal dele. Vou deixar ele na minha comunidade também, tá bom? O gaitista, CCB e aderentes. Amiga Luzia, como vai? Percebe-se a animação aplausível para viajar. Positivo. Aproveite em bem as oportunidades. Quais são... São agraciadas. Abraços. Boa viagem. Tá vendo? É o... Ô, pessoal. Acabou a bateria do celular aqui. Eu vou continuar outro vídeo. Vou fazer outro vídeo. Esse aqui eu vou deixar como parte 1, tá? Inscreva-se nos canais aí que eu falei, tá, pessoal? Valeu. Vou fazer a parte 2. Espera aí.